E aí pessoal do canal do seu José, o pipoco dos cartões com mais um vídeo Pessoal, essa conta aqui é do meu filho, já fui negado 6 vezes, já atualizei, eu botei a opção beta né Mas aqui pessoal, não aparece na opção de investir mais limites, por quê? Será assim porque ele não tem crédito nenhum, veja aqui, eu vou mostrar a vocês, eu já fui negado já ele né Já fui negado 6 vezes no cartão né, e eu vou investir agora 400 reais pra ver o que acontece né pessoal Possa ser que não, não sei o que tá, tá vendo, pras pessoas que tá com limite, que tem cartão, tá parecendo aumentar limite né Mas pra quem não tem de jeito nenhum, como é que tá a sua situação aí, comenta o vídeo pra ver Se você só tem só o cartão de débito, no caso dele aqui Eu vou fazer o que? Vou investir esses 400 pra ver o que acontece, certo pessoal? Vamos lá, pipoco dos cartões vai fazer tudo ao vivo aqui, investimento ó Ó, vou aqui renda fixa, faço tudo ao vivo, CDB, ó, tá vendo? Não aparece aquela opção limite mais crédito Vou botar aqui, é, aquela opção CDB, pois com liquidez diária Porque qualquer coisa, eu passo o dedo e tiro o dedo de volta né pessoal Vou botar aqui os 400 Pipoco dos cartões para o Brasil Vou só fazer um teste só pra ver né pessoal Vou deixar aqui uma semana, ou duas, ou meia Se eu ver que não aparece o cartão, eu puxo de volta né pessoal Vou investir aqui ó Confirmar Pipoco que faz tudo ao vivo né pessoal Pronto, já foi ó O nome dele aqui, a agência e conta, o valor Tudo direitinho aqui pessoal Agora é só aguardar né, um dia útil pra Ficar já rendendo 100% CDI E amanhã já tá rendendo né, amanhã é dia útil Já foi investido, já chegou o e-mail lá em cima, tá vendo? 400 reais investido Né pessoal? Eu vou voltar, eu vou dar um pause aqui pra compartilhar isso aqui Pronto pessoal, já investi aqui ó Evolução do mês, 400 reais Investimento Destaque na sua carteira né No cartão Não apareceu nada ainda pessoal né Olha aí ó Tá vendo? Já tá investido aqui o dinheiro deles 400 reais aqui ó, tá vendo? E renda fixa É isso aí, CDB diário né Eu acho que só começa a valer a partir de amanhã aí Esses 400 reais né Com resgate de imediato Né pessoal? Só começa a valer amanhã É isso aí pessoal Uma ótima tarde e noite pra todo mundo Renda fixa Com liquidez diária Eu investi e não apareceu Foi nada aqui no cartão né pessoal? Pode ser que depois apareça Vou aguardar mais ou menos aí Uns 30 dias pra ver se aparece alguma coisa né Porque Pra aumentar a limite aparece Agora pra dar cartão Até agora nada né pessoal? Nesse aplicativo aqui não Tchau pessoal, até o próximo vídeo Comenta o vídeo aí Veja se o seu tá aparecendo Porque o meu aqui O dele né Só tá aparecendo mesmo Pra investir com CDB diário Sem limite Pode ser que depois apareça né Tchau pessoal Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões Para o Brasil Para o Brasil Comenta o vídeo Veja se o seu também tá assim E aí E aí Obrigado.